Impressionante como a sua mão se recuperou. Sabe que não tinha mais esperança? Achava que ia servir de cabide o resto da vida. É que sangue azul demora a se regenerar. Não é feito eu, plebeia das rudes. Nem sei os sangues que tenho misturados aqui dentro. Corto hoje, amanhã estou boa. Senhorita Olivia, pretende comprar alguma coisa? Pretendo. Vim para comprar, sim. Alguma coisa em particular? Não, em geral. Tudo. Tudo? Roupas, mantimentos, louças. Tenciona abrir o seu próprio estabelecimento? Não, fico com esse mesmo. Me serve. Não estou entendendo. Quero a loja. Comprar o emporio. Comprar o emporio? Eu não creio que tenha os meios necessários. Única lojinha da vila, muito valorizada. Tenho necessário, sim. Oito. Oito o quê? Contos, ora. Oito contos de réis. Você está louca? Eu paguei trinta ao ladrão? Disse bem. Ladrão. E pagou trinta porque no preço entraram outros favores que ele lhe fez. E muita descrição. Porque ladrão é um tal do Pereira que eu nem conheci podia ser, mas com certeza sabia guardar segredos, cabeludos. Bobagem negar. A senhora já anda tão bem falada, não é? Pelo menos pelo povo da Ouro Verde. Oito contos é o justo para quem não tem segredo nem calvo nem cabeludo a esconder. Está sonhando, se pensa, que vai levar este aparelhadíssimo comércio... O jornalista Bartolomeu vai adorar este bilhete que a senhora escreveu para Ivete, mandando trazer o anel verdadeiro de brilhantes para substituir o falso que a senhora vendeu para o bobinho que escoltou a Alice ao baile da barulheza. Engraçado. O mesmo bilhete serviu para provar que a senhora falsificou a carta do Inácio e que vende joias falsas. Uma especialização, não é, dona Idalina? Melhor hotel da província. Comida magnífica. Viagem perfeita. Lugar romântico. Praticamente em contato com a natureza. Isso sem falar das compras que fizemos em Valença. Apesar de Esther ser muito tímida, tive de forçá-la a fazer algumas compras. Terá uma madrasta ainda mais bela e deslumbrante, meu filho. Não é, meu amor? As roupas são lindas. Foi tudo maravilhoso. Prefere descansar um pouco? Tomar um banho? Queria sentar-me aqui um pouco. Então vou eu ao banho. E volto logo para tomar o café. Preciso recuperar-me da noite. Para mim também está muito difícil. Desmascaramos minha avó. Desfizemos as mentiras. Sabemos de tudo. Para quê? Vitória amarga. Vencemos. E como vamos viver daqui para frente? Eu não sei. O que eu tenho vontade... O que é? O que é? O que eu tenho vontade, o que a minha natureza me empurra o tempo todo para fazer. Eu não posso. Não vou poder nunca... Não vou poder nunca... contar a verdade, contar a seu pai, a todo mundo. Nós estamos nos escondendo por uma coisa de que não temos nenhuma razão para nos envergonhar. Estamos culpados. Nós não temos culpa nenhuma de nada. Concordo com tudo que você está falando. Menos em um ponto. Você sabe disso. Eu amo meu pai. Mais do que tudo na minha vida. Você me desculpa, mas... Mas eu conheci você primeiro. Eu conheci você primeiro, Esther. Você é tudo na minha vida. Eu amo demais você. E não suporto mais ver você vivendo só segundo alô de mel, enquanto eu... Vamos contar tudo ao meu pai. Tudo. Vou falar tudo para ele. Vamos contar tudo ao meu pai, agora.